Já estamos devidamente vestidas aqui pra cozinha agora. Doutora Daniela Cano e eu estamos trazendo uma receita. Ai, achei inspiradora. Eu falei inspirada, na verdade, né? A Arlete estava inspirada, trouxe uma receita de respeito aqui hoje. Ela sempre está inspirada, né? Olha o cheirinho. Nossa, vem pra cá. Vai ser patê de tofo com brócolis, gente. Que maravilha. Eu conto tudo pra você a partir de agora. Já vou ligando aqui essa frigideira, deixando ela bem morninha. É uma opção, Teru. Sabe o que é legal? Esse patê aqui. Substituir a margarina. Muita gente... Você sabe que a margarina é o alimento mais consumido no Brasil? Não. É. Margarina, gente. Margarina vai dar gordura no seu fígado, vai inflamar o seu corpo. Então isso daqui vai ser uma... Você vai falar, mas o que eu vou passar no pão? Margarina, requeijão, manteiga, também está tudo no mesmo pacote, assim, de gordura? Não, margarina... É, todas estão no pacote de gordura, mas margarina é o que mais o brasileiro usa. É, porque, gente, vamos combinar. Margarina é barato. É. E dá sabor, né? Aí você, como eu, já falei muitas vezes, eu não uso margarina. Faz anos, faz décadas que eu não compro margarina. Mas você já se perguntou o que vai naquele bolo que você compra no supermercado? Margarina. Pão de queijo, baratinho? Margarina. Então, olha, não se engane. Ela está escondida em muitos preparos culinários e você precisa começar a fazer filtros aí, tá bom? Vamos começar com esse filtro aqui. Você não compra mais margarina e começa a preparar coisa assim em casa. E é legal que essa receita que a Arlete separou tem soja e brócolis. Tanto um ingrediente quanto o outro vai ajudar a limpar a gordura no fígado, Teru. Olha! A gente quer saber mais sobre isso. Você quer saber mais o que limpa a gordura no fígado? Eu vou contar esses ingredientes e depois a gente volta nesse assunto, doutora. Tá. Ó, a gente está usando uma xícara desse queijo de soja, que é o tofu, gente, tá? E a gente vai amassar ele já já. Também vamos usar uma xícara de brócolis cozido e picadinho assim. Um dente de alho amassado. Meia xícara de nozes picadas. Duas colheres de sopa de suco de limão. Uma colher de sopa de levedura nutricional. Salsinha para finalizar. Uma colher de azeite e sal. Quem está querendo se livrar da gordura no fígado, de repente vai excluir esse azeite aqui da receita. É, eu vou colocar um pouquinho só, né? Só um cheirinho. É. Vou começar dando uma... Ó, por que que eu liguei a frigideira e calor? Mas está bem baixinho, está no três aqui, tá? Ele vai até nove. Eu deixei até o três. A gente vai deixar aqui para dar uma... Tostadinha. Uma tostada, justo porque vai dar aquele saborzinho gostoso. Muito bom. Vou deixar até aqui mais centralizado para pegar bem o calor da chama. Aí a gente vai trazer para o liquidificador, para o processador, na verdade, quase todos os ingredientes. Vou até trazer aqui para te mostrar. Quem não tem processador, vai fazer o quê, Teru? Vai ficar com vontade? Não. A dica é, vai deixar o brócolis um pouquinho mais molinho. No limite, tá? Sem deixar ele. Eu não gosto quando ele fica com aquela cor verde... Amarelo, fica amarelado. Verde morto, eu não gosto. Quando perde. É. A gente perde muito, não só na nutrição, que você já explicou aqui para a gente, mas também no visu, gente. Comer comida feia não dá. É verdade, tem que estar verdinho, assim, crocante, né? O tofu agora. Então, é... E eu vou colocar todos os outros ingredientes aqui, só não a salsinha toda, que eu vou guardar um pouquinho para enfeitar, para finalizar. Levedura nutricional, que é quem dá um saborzinho também mais, assim, aveludado para essa receita. E o alho, o limão e o sal. E eu quero saber, você falou que alimentos que limpam a gordura no fígado, tem isso também? Alimentos que agem como vassourinhas? Sim, lembra que o fígado é um órgão de filtração, ele é o órgão do detox. Então, gente, a gente precisa ter bastante vitamina do complexo B. E aqui a Arlete separou essa levedura nutricional, que tem todas as vitaminas do complexo B. A salsinha, que vai ser diurética, que também já vai ajudar a desinflamar, a desinchar o corpo. E o tofu e o brócolis, gente, eles são alimentos... Aliás, a beterraba também, viu, Teru? A soja, o brócolis, a beterraba, alimentos que têm substâncias que a gente chama de colina e betaina. Eles vão ajudar nesse processo de detox também do fígado. Legal, então vale numa empreitada inicial fazer suco de beterraba, por exemplo, suco verde, que leva a couve. Vale, suco verde, salsão, é maravilhoso pro detox do fígado também. Então isso daqui poderia ser, né, se a pessoa não tiver, por exemplo, o brócolis e quiser colocar um pouquinho de beterraba pra ficar um patê mais vermelhinho, pode ser também. Legal. Inclusive, nós já fizemos aquele sanduíche colorido aqui. Olha, já tem o verde, dá pra fazer com beterraba também. Muito bom. Ó, eu já coloquei sal, já coloquei um fiozinho só de azeite, literal. Alho, levedura, tá tudo aqui, a gente vai processar agora. E vamos ver o ponto disso aqui, ó. Eu comecei a falar, né, sobre quem não tem processador vai deixar o brócolis um pouco mais molinho, no limite do verde, só que aí você vai fazer o seguinte, você vai amassar no garfo. Pronto. Tá? Então dá pra fazer, amassa no garfo. Mas já tá quase bom aqui. E você sabe o que eu faço aqui em casa, doutora Daniela? E aí, se eu não repito lá em casa, não é tudo que eu consigo repetir, eu sou cobrada. A Adalina fala, mãe, você fez no Vida e Saúde, não fez aqui. A Laura tá me cobrando uma receita de bolo que nós fizemos aqui há um ano atrás, mais ou menos, que levava blueberry na massa. Mãe, você tem que fazer aquele bolo. Vou fazer, vou fazer. Pra muitas receitas que ajudam a limpar aí o seu, a gordura no seu fígado, você pode acessar no nosso Instagram, também no canal do YouTube. Vai fazer lá uma festa, vai receber alguém em casa. Não, você quer mudar os seus hábitos e quer fazer pra você, vai lá, que tem muita coisa legal lá pra você. Agora, doutora, eu sei que estamos já caminhando pro final do programa, mas... Fazer essa limpeza de gordura no fígado não tem nada a ver com limpar o fígado, aqueles protocolos de limpeza de pedrinhas no fígado. Vou trazer esse assunto polêmico aqui. Pedras na vesícula, né? Ah, inclusive, outro dia o pessoal começou a perguntar muito sobre pedras na vesícula, que acho que o doutor Luiz falou, né? Do açúcar, da pedra na vesícula. E o pessoal desesperado, aqueles protocolos. O pessoal acha que é a pedra na vesícula que tá saindo teru e não é a pedra na vesícula. E tem gente que até traz pra gente as fezes coadas, você acredita? Achando que a pedra na vesícula não é. É um verdinho que sai porque a pessoa toma um azeite, vai tomando azeite, azeite, azeite. Depois toma limão e acaba saponificando o que a gente fala, a vesícula biliar, né? A bile. E aí saiu umas pedrinhas, o pessoal acha que é a pedra. Eu falei, mas você fez o ultrassol? Tá lá ainda com as pedrinhas? Tá lá ainda porque não saiu, né? Mas o pessoal acha que saiu, expeliu. Então não tem nada a ver essa limpeza de gordura que você tá trazendo aqui com alimentação e tal, com limpeza desses cálculos aí. Não. Essa limpeza do fígado que a gente vai fazer, a gente usa alimentos que vão estimular mais ainda o metabolismo no fígado. E vai evitar de colocar gordura e açúcares, aditivos químicos. Então a gente viu aqui o tofu. Praticamente uma coisa caseira, né? O alimento processado, não é o ultraprocessado. O tofu é o queijo da soja. Agora, que queijo no mundo é zero gordura como o tofu? Pois é. Não tem gordura, né, Teru? É só gordura da soja, natural. Mas até a ricota, né? Que é um queijo famoso por ser barato. Ainda tem gordura. Tem gordura. Aqui a gente vai usar a gordura das castanhas, das nozes aqui, gente. Então olha que maravilha. E as nozes tem bastante ômega 3, que é anti-inflamatória, então vai ajudar também o fígado a desinflamar. Porque depois que ele começa a acumular gordura, ele tá todo inflamadinho, né? Então a gente vai desinflamar esse fígado aí. Olha o cheirinho que tá. Sobe, um cheiro gostoso dessa gordura. A gente não deixou tostar muito. Dá uma olhada aqui, Matheus. Mostra aqui. Ó, por quê? Porque muito aquecido também perde valor nutricional, né, doutora? Não pode queimar, né? Então a gente vai colocar aqui. Isso vai trazer um aroma muito gostoso pro nosso patezinho. Você pode... A gente usou ela só quebradinha assim, então não processamos. E aí você precisa deixar ele resfriar. A gente tá aqui com ele mais aquecido por conta dessas castanhas, dessas nozes. Tá? Leva pra geladeira. Olha isso, gente. E vai durar quanto tempo na geladeira, Teru? Eu espero que não dure muito. Não dura, né? Porque a gente acaba com ela. Não pode comer tudo. Não pode comer tudo de uma vez, tá? Porque senão você não vai estar ajudando o seu fígado, não. Mas num pote de vidro tampado na geladeira, mais ou menos seis dias. Até seis dias você pode utilizar essa delícia aqui. Vou transferir já pra um potinho, porque a gente vai levar agora pra geladeira. Mas eu já vou deixar no jeito de servir, ó. Que lindo. Pronto. Vamos trocar esse aqui e pegar o que já tá pronto? Já tem o geladinho. Vem pra cá, doutora Daniela. A gente vai experimentar, então? Claro que nós vamos experimentar. Delícia. Tem um pãozinho da Bendito Seja aqui. Ai, é o pão de fermentação natural? Pois é. Pois é. Enquanto a gente prepara aqui as nossas torradinhas, Arlete, tostão, pãozinho aqui pra gente comer. Eu vou trazer na tela gente que tá fazendo o desafio 30 dias sem açúcar. Vamos ver, vamos ver. Quem é que tá aí? Fazendo junto com a gente. A Maria Lúcia. Estou no desafio dos 30 dias sem açúcar. Muito bom. Já vi a diferença. Ela disse que antes era uma formiga. Uau! E tá conseguindo. Maria Lúcia, parabéns. Que maravilha. Que gostoso ver vocês fazendo isso, gente. Que gostoso. Quem mais tá aí? O Paulo? Olha só o que ele diz. Me sinto muito mais calmo. Ganhei mais forças na academia. Me sinto muito bem. Em 20 dias já perdi 6 centímetros de barriga esses homens, viu? Hashtag sem açúcar pra sempre. Obrigado, vida e saúde. Mandou o Paulão aqui. Ó, muito respeito. E o Paulo provavelmente tava com gordura no fígado, viu? Se ele perdeu 6 centímetros de barriga, ter o... Em 20 dias? Em 20 dias. Porque os homens perdem mais rápido do que a gente. O metabolismo é bem mais acelerado do homem, né? Tem mais testosterona. Não tem problema. A gente vai devagar e sempre. Ali é a Gabi também, ó, que tá participando do desafio, que teve até os exames realizados aqui do antes, vai fazer depois. Me falou que também tá nessa hashtag aí, ó. Sem açúcar. Sempre. Pra sempre sem açúcar. Sem açúcar para sempre. Lindo. Difícil, hein? Tudo bem. De vez em quando também não tem problema. O problema é todo dia, né? Sim. Uma recaída é bem diferente de uma rotina. É verdade. Né? Então vamos... Verdade. Vamos experimentar. Vamos seguir com esse propósito. Vamos provar isso aqui. Hum, tá bem geladinho. Bem temperadinho. Pegou nozes aí no seu ou não? Não pegou. No meu não veio nem uma noz aqui, tostada, ó. Tá crocantinha as nozes, Teru. Nossa, isso daqui é muito bom. Eu acho que dá pra fazer até com macarrão isso daqui. Com macarrão? Hum. Verão, faz macarrão, serve gelado. Tipo uma salada. Uma salada de macarrão. Super nutritiva, vou fazer em casa. Com maionese, né? Tô com brócolis lá, preciso ligar pro seu Fernando pra encomendar um tofu dele. Você tem que achar quem faz tofu, tem cidade que não tem, né? Aí tem que fazer em casa. Você sabe que ele só quer entregar pra você, né? Não quer entregar pra mim. Então tem que comprar de você. Seu Fernando, ela tá contando isso em rede nacional aqui, hein? Mas não tem problema, eu compro a mais, entrego pra ela, tá tudo certo. Tô querendo também esse tofu. Gente, ó, se você não... Muito bom. Se não tem tofu aí na sua cidade, no mercado municipal, tem gente que faz artesanalmente, você pode se arriscar a fazer, só digitar aí na internet que você vai ver várias maneiras de preparar, dar um trabalhinho, mas ele rende. Uhum. E é barato. E muita gente tá fazendo, Teru. O pessoal tira foto e posta na sua saúde lá pra gente fazendo tofu. Sério? Coisa mais linda. Que orgulho, hein? Aliás, vai lá, arroba sou saúde, S-O-W, saúde, pra acompanhar o trabalho da doutora Daniela, do doutor Luiz Fernando, que tem ajudado um exército de gente a vencer, não só a gordura no fígado, mas o açúcar, a inflamação, com programas que, olha, são possíveis. Você não precisa ficar num local caro pra fazer, da sua casa dá. Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada a você, Teru. E obrigada, Arlete, pela comida maravilhosa. Até a próxima.